NUP NUP PUTA QUE FALIU CÊES Sua mãe gosta de comer seu coro is for sex ? ? Música Música Médico desgraçado Falou agora vou perder minha dieta Investigador Falou agora que você faria Faria Versa seu viado Que você faria Varia Mais ágil que uma tajota Maaais forte que o tupol Mais inteligente que Puta que pariu Chacha O que você faria se seu filho Dá o cu pra mim? Eu Eu estou aqui Para dar o cu Descubar Eu sou o Jonathan da nova geração Senta na picada 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 Senta na picada